Eles são de São Paulo, compõem e tocam reggae, têm oito CDs, já venderam mais de 700 mil cópias, já foram convidados a participarem de dois projetos internacionais, um deles homenageava os Beatles. Em 2012, percorreram mais de 100 palcos diferentes, incluindo a turnê que fizeram pelo Japão. E 2013 é um ano muito especial para essa garotada, porque eles completam 15 anos na estrada. O Plano Aberto de hoje tem o prazer de receber os meninos do Plano de Raiz. Meninos, sejam muito bem-vindos aqui no Plano Aberto, é um prazer. receber vocês. O prazer é nosso, grande alegria. Obrigado pelo garotado aqui. Só dos jovens, só dos garotos. Só dos garotões. Meninos, vocês já estão na estrada há 15 anos e a formação é a mesma de sempre. Qual é o segredo para essa parceria de sucesso de vocês? Acho que o segredo principal é amar mesmo a música e o trabalho e tal. E isso tudo inclui a nossa relação aqui, o relacionamento, tem que ser sempre de brother, na brodagem, verdadeiro. A gente é cúmplice aqui um do outro. E mais até a gente passa mais tempo, às vezes tem momentos nas nossas vidas que a gente passa mais tempo junto na estrada do que dentro da nossa própria casa. Então, acho que o lance é você focar as qualidades e ser feliz. E aí a coisa continua andando. Menino, vocês já gravaram músicas do Skank, do Gil. Como é que é transformar essas canções conhecidas, muito famosas, em reggae? Como é que é esse processo aí? Pô, meio que tudo vira reggae, né? Qualquer coisa, você meter a guitarrinha ali no contratempo ali, já acaba virando um reggae. Então, acho que o melhor de tudo é a gente demonstrar admiração, assim, que a gente como músico, pá, artista também, pá. A gente vive dessa inspiração, a gente vive da música também de outros artistas. Então, a gente poder fazer a parada do nosso jeito, com a nossa cara, gratificante. Ver que a galera curte também, os próprios artistas, os compositores das músicas também acabam reconhecendo isso. E a gente se amarra em tocar tudo, né? Então, no nosso caso, vira reggae. Menino, vocês lançaram a banda numa época que já não era muito fácil emplacar a venda de CDs, de discos. Como que vocês fazem hoje pra poder driblar a pirataria que tem no nosso país? Meu, a gente tá fazendo os nossos próprios discos e a gente mesmo distribuindo, por enquanto. Que a gente vive hoje, a gente pega o nosso próprio trabalho, vende nos shows, né? E é assim que a gente tá fazendo. E também divulgando, vende barato, a um preço que, meu, que nem os piratas conseguem combater. Porque, na verdade, qual que é a nossa verdadeira intenção? É divulgar a nossa música, né? E continuar tocando, continuar fazendo show, né? E por aí vai, então... Vocês estavam contando pra gente que vocês vendem no show os discos, né? Como que é isso? Alguém tá lá disponível pra conversar com o público? O que vocês prepararam aqui pra Ouro Preto, pro show do festival de inverno? Bacana! A gente vai montar um repertório aí, exclusivo aqui pra cá, né? E tamo fazendo essa sequência de shows do Bora Viver, que é o nosso atual trabalho, né? E com alguns clássicos já da banda, já conhecidos... Conta um pouco do oitavo CD, então, né? Foi meio que um presente pros contos que vocês estão completando 15 anos... É legal, é um disco duplo, né? Totalmente independente, com uma capa bacana aí, feita por um artista plástico chamado Tom Veiga, né? Faz uma surf art bem bacana. E, assim, tem participações também especiais, não só da galera do reggae, como de outros estilos também. Tem a turma do... tem o pessoal do rap, do Sandrão, do RZO... Gente, vocês já tiveram aqui Ouro Preto, né? Há pouco tempo. Como que foi o show aqui da última vez que vocês vieram? O que vocês sentem do público aqui de Ouro Preto? É animal tocar aqui, alucinante, né? Só a galera, os estudantes, né? Então, a galera que tá aí vivendo umas experiências novas, assim, muita gente, né? Chegando na City tem... Pra curtir a vida mesmo e aprender a viver, né? Então, foi muito legal tocar aqui e sentir a vibe da City, que é a única também, né? Muita história, assim, tem muita coisa que vem junto, né? Na vibe da galera. Dá uma volta, né? Pela cidade, assim, bacana. Foi muito louco. A gente foi nas igrejas, eu aprendi aquela parada do crânio, né, mano? Que... É igualdade. Que, às vezes, o cara olha uma caveira e fala... Pô, não, caveira. E pros caras é tipo um sinal de igualdade, assim, que todo mundo, né, meu... Depois que morre, vira aquilo ali, tá ligado? Todo mundo igual. Sim, muito legal. Então, pô, foi muito bom tocar aqui, uma vibe alucinante. Gente, Ouro Preto, cidade maravilhosa, tamo aí. É uma cidade que a gente via nos livros de escola, que nós somos paulistas, São Paulo. Eu só conhecia por livro. Estar aqui é um privilégio. Eu estive aqui uma vez, com excursão do colégio também, isso, acho que em 1997, devia ter uns 17, não, 15 anos, né, 16. E aí conhecemos tudo aqui, fomos pra Tiradentes, Mariana, e assim, Belo Horizonte também, na capital também a gente teve lá. Mas é demais, é fantástico. É demais, né, meu... Filhos, a gente tá falando dessa, de show, de relação com o público, tem um vídeo na internet, no próprio site de vocês, muito emocionante, de uma fã, Alana, que foi uma vítima fatal da tragédia em Santa Maria, da Boate Kiss. Ela gravou uma música de vocês, né, gravou Encontro e Liberdade. Como que a relação que vocês, a banda, a planta raiz, tem com os fãs, assim como a Alana era uma fã de vocês. Como que é, vocês interagem com eles, conversam por meio de quê? Rede social? Nossa, total, gente, é uma parada que a gente curte muito, assim, que é o que eu costumo dizer, é como se fosse um aditivo pra gente continuar a fazer o que a gente vem fazendo. Então, ah, pela internet, pelos shows, na rua, aonde for, aonde trombar, é muito legal essa parada. A gente recebe todo mundo no camarim, tem show que a gente fica duas horas lá, atendendo a galera e tal. Então, a gente dá muito valor a isso. E pela identificação da música mesmo, né, como você disse, né, que a Alana, pô, tocou a parada, tipo, deixou uma mensagem pro pai, né, através de uma canção que eu fiz pra minha filha, tá ligado? Como é que os sentimentos eram assim? É uma parada muito louca. Então, isso aí é só, como o Juca disse, só nos mostra que a gente tem que continuar mesmo, deixando essa mensagem fluir. Não pode deixar nada sufocar isso, né, porque isso, a música é conforto também pro coração das pessoas. E é isso que nos liga. Se não fosse a música, a gente não teria essa ligação com ninguém. A gente estaria em casa lá, assistindo televisão, fazendo outros bagulhos, vivendo de outra, né, nem conhecendo nenhuma dessas pessoas. Então, pô, a música é um instrumento de Deus mesmo e a gente fica feliz em poder se comunicar com a galera, interagir com a galera pela música, né. E vocês vão gravar DVD agora, né, em comemoração aos 15 anos. De formação, como que vai ser? Vai ser lá em São Paulo a gravação do DVD? O que vocês estão preparando aí? A gente pretende fazer lá em São Paulo, onde a gente começou mesmo, onde a gente fez o nosso primeiro show. Então, a gente vai repetir a vibe, assim, 15 anos depois, depois de tudo isso que a gente viveu, né. A Feira da Vila, Madalena. Se for pensar, a gente faz mais de 100 shows por ano, né. Geralmente, na média de uns 100 shows, então, mano, são 1.500 shows, né, mano. Então, é muita estrada e a galera vai poder ver isso de novo, né. É um show na rua, assim, é um show em lugar aberto. Pra quem quiser chegar, então, pô, a gente conta com a presença da massa toda lá, toda a nossa galera. E tá todo mundo convidado, né. Total, vai ser na Vila Madalena, já pode divulgar isso, né. E a gente pretende reunir toda a nossa galera. A gente mora ali também, próximo, né. A gente é do Butantan, então, toda a galera da nossa quebrada, bora colar, a galera de Sampa, todo. Vamos lá que a festa vai ser boa. 18 de agosto vai ser a gravação. A gente tá preparando uma coisa legal, tá ensaiando bastante, a gente tem certeza que, pô, a gente tá querendo trazer essa evolução da nossa música pra nossa galera também, nas mensagens e em relação à própria vida, de que se você persevera, se você vai atrás, se você acredita no sonho, meu, você realiza. A gente é capaz de realizar se a gente trabalhar bastante. Então, a gente tá na vibe, vamos pra cima. Todo mundo convidado, 18 de agosto, Vila Madalena, gravação do DVD da Banda Planta e Raiz. Meninos, muito obrigada por terem nos recebido, foi um prazer conversar com vocês. Eu queria pedir pra gente terminar a entrevista com vocês cantando um pouquinho pra gente, pode ser? Pode ser, né? Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma, sinto purificada por inteira. Com certeza, meu amor, na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma, sinto purificada por inteira.